MÚSICA Quando a buceta é limpinha, ela merece o meu respeito Quando eu descubro que é vinge e que só vi no conceito Bota o dedinho pra não machucar, dou um tapinha pra te enxergar Vou te chupar no gostoso só pra te fazer gozar Filha da puta safada cachorra, hoje tu se contagia Freque só na cabuceta, com a pontada pica Freque só na na buceta, com a pontada pica Filha da puta safada cachorra, filha da puta safada cachorra Hoje tu se contagia, freque só na cabuceta Com a pontada pica, freque só na cabuceta Com a pontada pica Depois que toma bala que ela perde a frescura Depois que toma bala que ela perde a frescura Encaixa meu bro na chota, encaixa meu bro na bunda Encaixa meu bro na chota, encaixa meu bro na bunda GF disse ele é brabo, dá bala pra vagabonda GF disse ele é brabo, dá bala pra vagabunda DGFDC, da caixa pro mundo, porra Quando a buceta é limpinha, ela merece o meu respeito Quando eu descubro que é vija e que sobe no conceito Bota o dedinho pra não machucar, dou um tapinha pra te instigar Vou te chupar no gostoso só pra te fazer gozar Filha da puta safada cachorra, hoje tu se contagia Freque só na cabuceta, com a pontada pica Freque só na cabuceta, com a pontada pica Filha da puta safada cachorra, hoje tu se contagia Freque só na cabuceta, com a pontada pica Depois que toma bala que ela perde a frescura Depois que toma bala que ela perde a frescura Encaixa meu peru na chota Encaixa meu peru na bunda Encaixa meu peru na chota Encaixa meu peru na bunda DGFDC ele é brabo, dá bala pra vagabunda Ele encaixa a piroca na chota Ele encaixa a piroca na bunda Ele encaixa a piroca na chota Ele encaixa a piroca na chota DGFDC da caixa pro mundo porra Da caixa pro mundo porra Da caixa pro mundo porra Da caixa pro mundo porra